Mercado Agrícola A produção argentina de milho, a exemplo da soja, está com atraso por causa da falta de chuvas. No Brasil, a safra atual está 70% negociada. Para o consultor Vlamir Brandalize, a safrinha está gerando excelente expectativa. Com relação a milho, também temos as condições internacionais, problemas na safra da Argentina. Então, acaba dando um fôlego lá em Chicago. E safra da Argentina de milho também com atraso. Indicativos que, segundo o governo, a Argentina com menos de 30% de todo do milho total plantado, frente a 40% da média. Hoje, se a gente olhar os dados, somente o milho comercial estaria perto de 50% contra 65% do normal. Então, safra com problema, trazo no plantio e seca nas áreas que estão com milho no campo. Tem áreas que estão regulares e boas que receberam algumas chuvas ali na parte norte da Argentina. Mas a seca segue prejudicando a safra em geral. No mercado global, temos aí o fechamento da colheita praticamente já na Ucrânia, na Rússia, na China. A safra americana acabou a colheita na semana passada. Hemisfério Norte fechada a colheita e agora demanda. Inverno ganhando forças, nevascas no Hemisfério Norte. Nesses últimos dias, aí, estamos vistos embarques voltando a todo vapor ali na Ucrânia. O mês de novembro, segundo dados dos ucranianos, não foi um mês excelente, porque teve o entrave aí do governo até o acerto do acordo, do alongamento aí de 120 dias de embarques. Teve ainda a burocracia aí dos russos aí frente à liberação das cargas. Então, o mês de novembro foi considerado um pouco mais fracos aí para embarques dos grãos da Ucrânia. No acumulado de janeiro dessa temporada, no caso safra 22-23, a Ucrânia aponta que ter 18,3 milhões de toneladas embarcadas, 30% a menos do que o ano passado. O embarque maior é de milho, 9,8, já batendo os 10 milhões de toneladas embarcadas de milho. Praticamente 7 milhões de toneladas de trigo e 1,5 milhão de toneladas de cevada. Esses são os embarques de grãos ali da Ucrânia pelo canal de escoamento livre ali no Mar Negro. Então, essa é a condição. Lembrando que a safra da Ucrânia de grãos desse ano, segundo dados dos produtores ucranianos, não passa de 51 milhões de toneladas. O ano passado foram 86, ou seja, 35 milhões de toneladas a menos na safra total de grãos. Pode ter pouco grão para exportar. Esse é o quadro, mas estão correndo para embarcar, para faturar nesse momento aí. E a guerra continua, a guerra não para, bombardeios russos constantes, o próprio governo Zelensky dá sinais de que não quer fazer acordo de paz e automaticamente isso vai complicando cada vez mais. E seguimos em frente com a guerra que vai continuar lá e os ucranianos sofrendo com o inverno sem energia. O mercado decalmaria nesse momento aí, no caso do milho, né, que eles estão embarcando bons volumes e atendendo os mercados asiáticos, principalmente o chinês aí, que compra muito milho ucraniano para atender a demanda interna da China, que é uns 30 milhões de toneladas a mais que a produção nessa nova temporada. O mercado brasileiro do milho segue aí com cerca de 70% da safra negociada. O ano passado era 83, a média 75% com atraso. Safra recebeu chuvas nesses últimos dias, principalmente do Rio Grande do Sul, amenizando um pouco a crise e as perdas que vinham sendo acentuadas dia a dia. As lavouras do Paraná de milho, principalmente centro-sul do Paraná, que tem que concentrar a primeira safra de milho, seguem entre excelentes e boas. O ano está muito bom para milho no centro-sul do Paraná, com chuvas regulares. Esse é o quadro do milho da primeira safra, que agora mostrou chuvas empancadas sobre as lavouras de Goiás, que também tem na primeira safra, melhorando as condições do milho por ali também. E dentro, próximo da normalidade, voltando às chuvas também em Minas Gerais, que é um dos grandes estados produtores da primeira safra de milho. E aos poucos as condições da safra é de evolução e as chuvas retomando o ritmo normal, para termos uma colheita esperada entre 26 e 28 milhões de toneladas nessa primeira safra de milho brasileiro. Produtores otimiscam a soja que evolui bem para o novo plantio da safrinha de milho. A safrinha de milho deve bater recorde histórico de área, de produção, tudo caminhando bem, porque a exportação brasileira de milho nesse momento já bate as portas das 40 milhões de toneladas e em 2023 as apostas é que possam furar 50 milhões de toneladas. É o seu quadro aí, milho, sendo grande produto da pauta de exportação no Brasil. Desde janeiro até agora, o milho já faturou mais de 11 bilhões de dólares em divisas aí na exportação, enquanto que a soja, janeiro até novembro, mais de 57 bilhões de dólares em divisas. É o grande agro puxando as divisas aí do mercado internacional para melhorar as condições da economia interna. É esse o mercado do milho que segue com pouca demanda aí do setor da indústria de ração. A indústria de ração já acomodando, ritmo de final de ano, dezembro, época de manutenção de equipamentos, em poucos dias serão férias coletivas do setor. A indústria de ração se acomoda normalmente no mês de dezembro e volta no começo de janeiro lá para o dia 10 de janeiro em diante e volta ao ritmo normal. Então, pouco movimento deve ter aí no mercado brasileiro do milho e segue embarcando na exportação. Boas expectativas. A expectativa é que supere 4 milhões de toneladas, talvez pouco mais que isso nesse mês de dezembro. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123. Bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Quero fazer um convite especial para você. Seja parceiro do Paracato Rural de três maneiras. Primeiro, siga as nossas redes sociais. Pesquise aí no seu aplicativo favorito por Paracato Rural. Nós estamos no YouTube, no Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, também no Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e vários outros aplicativos. Ainda temos o nosso site, paracatogural.com. Se for possível, acompanhe em todas as plataformas que você tiver acesso. Dois, curta, comente, salve, compartilhe as publicações, marque os amigos, comente os vídeos, os posts e também os áudios. E três, se você puder, seja apoiador financeiro com qualquer valor via Pix ou seja um patrocinador, anunciando a sua empresa aqui no nosso site, nas nossas redes sociais ou ainda em nosso programa no rádio, se você estiver próximo ao Paracato. Nós precisamos de você para continuarmos trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio brasileiro. Deixamos agora um grande abraço a você que nos acompanha nas mídias online do Paracato Rural, também pela TV Milagro e pela rádio Boa Vista FM. E vem novidade em 2023, hein? Aguarde! Seu Paracato Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Creia nisso. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracato Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracato Rural Programa Paracato Rural